Você sabia que você, você aí mesmo, atrás aí dessa telinha, pode viver aqui na Estônia como nômade digital? É isso mesmo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Saskia Dweiler, eu moro em Tallinn, capital da Estônia, desde 2017. E aqui no meu canal eu compartilho vivências e experiências com vocês sobre a minha vida na Estônia, sobre a vida na Estônia. Hoje eu vou contar pra vocês de como que funciona o visto de nômade digital. Tá curioso em saber? Então já corre aí, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, já deixa o seu curtir, que tem muita informação legal pra vocês. Gente, a partir do ano de 2020, a Estônia abriu inscrições pro visto de nômade digital. E esse visto, ele permite que estrangeiros permaneçam na Estônia como turistas por até um ano, enquanto trabalha como freelancer, né, ou remotamente pra uma empresa estrangeira. Mas pra você aí que tá pensando o que é nômade digital, que não faz a menor ideia do que que significa isso, eu vou explicar mais ou menos como é esse estilo de vida, né? Bom, o nomandismo digital, como é chamado, é um estilo de vida, né, que combina viajar pelo mundo enquanto você trabalha pela internet. É um sonho, não? Bom, gente, as principais áreas, né, de quem faz o nomandismo digital, quem trabalha dessa forma, são as áreas de tecnologia de informação, a área de comunicação, a área de finança e também a área de marketing. Mas também uma coisa super importante frisar, antes mesmo da gente entrar nesse assunto, que ficar na Estônia, né, através de um visto de nômade digital, ele não te dá nenhum direito, né, de obter a cidadania ou permanência, né, de residência aqui na Estônia. O visto, né, de nome digital não é uma autorização de residência, então ele permite somente a estadia sua temporariamente por aqui. E não existe também restrições de nacionalidade ou de setor de trabalho. Mas se você tiver aí já pensando em se inscrever, né, pra um visto de nômade digital, achou interessante, você deve cumprir também alguns critérios de elegibilidade pra entrar nesse visto aí de nômade digital. Então eu vou falar por partes pra vocês quais são esses critérios, tá bom? E daí vocês vão entender um pouco mais de como funciona esse nomandismo aí. Bom, você pode solicitar ao visto, se atender vários requisitos, que daí vai ser um por um aí que eu vou falar pra vocês. Primeiramente, você pode trabalhar em qualquer lugar, né, independente da localização, se o seu trabalho, seu trabalho permitir isso. Se você tem um contrato de trabalho ativo com uma empresa registrada fora da Estônia, qualquer que seja o país. Ou então se você tem negócios por meio de sua própria empresa registrada no exterior. E também é outro caso se você, por exemplo, trabalha como freelancer, né, pra clientes, principalmente fora da Estônia. Você também pode aplicar pra esse visto. Mas outro requisito importante também aí é o limite, né, de renda. Esse limite de renda, ele é pra realmente fornecer aí a comprovação de que tá tudo ok aí pra poder, é, pra você trabalhar, né, em qualquer que seja o país, como o Noma Digital, adquirir esse visto por aqui. Então você precisa comprovar a sua renda aí, né, durante os seis meses anteriores, né, ao pedido. É, atualmente por aqui o limite mínimo, né, de rendimento mensal que você precisa comprovar é de mais ou menos 3.504 euros, né. Importante você saber também dessa informação. E se você já tá gostando aí dessa ideia maravilhosa de trabalhar em qualquer lugar que seja, né, e viver essa vida aqui na Estônia, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que todo o processo de preenchimento aí do formulário acontece online, né. Então é importante você dar uma lida, ver se realmente você encaixa nos critérios aí do visto de Noma Digital Noma Digital antes mesmo de você largar tudo e sair aí louco achando que tá tudo ok de viajar e trabalhar pra onde você quiser. Bom, depois que você entrar aí no link, né, que eu vou deixar pra vocês, vocês vão ter que preencher o formulário. E a taxa, né, de inscrição é 80 euros pra um visto tipo C, que é uma curta estadia. E também tem o visto tipo D, que é uma longa estadia também que você pode aplicar, que é 100 euros. E é importante também dizer que você deve marcar, né, uma consulta na Embaixada ou Consulado na Estônia mais próximo aí pra enviar a sua inscrição. E também você tem que certificar, gente, de trazer cópias de todos os documentos comprovativos necessários. Isso é super importante. As inscrições, é, quando, depois que você aplica, elas são analisadas, né, num período aí de 30 dias, até 30 dias. Mas se você já tiver, por exemplo, legalmente na Estônia e gostaria, né, de estender essa sua estadia por aqui, você também pode solicitar esse visto, né, no escritório de polícia e guarda de fronteira aqui também. E se por um acaso você decidir se inscrever na Estônia, você tem que certificar de ter tempo também suficiente, né, pro período de processo aí da sua inscrição. Porque isso tudo leva tempo. Mas se caso, gente, se seu pedido, né, de visto for apresentado a outro estado-membro, né, que represente a Estônia na emissão de vistos de curta duração, você deve preencher o formulário, né, de pedido de visto do respectivo estado-membro, se você estiver fora da Estônia no caso. Então, eu vou falar agora pra vocês um pouco dos documentos, né, a lista de documentos aí que você precisa. Então, são documentos certificando que você pode trabalhar, né, ou desempenhar essa função do seu trabalho, independente do local, e que você usa também a tecnologia, né, de telecomunicação. O documento também que atesta que você continua a trabalhar, né, pra um empregador com registro no estrangeiro, ou então como freelancer, ou então como consultor também, né, seja prestando serviços e principalmente a clientes com estabelecimento no exterior, né, de acordo com uma relação contratual aí que você já tiver. Outro documento também exigido também é a respeito da sua renda, que indique que realmente você tem uma fonte de renda pra poder aí se manter no país, né, na Estônia no caso, trabalhando como nômade digital. Um outro documento que eles pedem é uma explicação por escrito do requerente, né, sobre a intenção de usar o visto pra, no caso, um teletrabalho. E uma confirmação também por escrito do empregador de que o candidato, ele é capaz de desempenhar as funções de trabalho remotamente. E também um certificado de autoridade competente do estado de localização do requerente, no caso de onde você vai pedir, relativo ao pagamento de impostos, né, estaduais. Você precisa também apresentar o certificado do órgão competente do estado, onde se encontra a empresa, onde consta nome, localização, ramo de atividade, a sua participação na empresa e também os dados, né, relativos aos representantes legais da empresa. Ou então, qualquer outro documento também que comprovem o fato que você realmente tem uma ligação ali com a empresa. Eu vou deixar pra vocês aqui também embaixo um contato de consultores de migração, seja o telefone também e-mail, que você pode adquirir mais informações de toda essa documentação que é exigida, que não é tão simples assim, não. Que é bom você já ter tudo muito pronto, preparado, se você tá pensando em começar a aplicar aí pra esse visto. Tem algumas perguntas e dúvidas aí específicas, então é interessante você tirar essas dúvidas aí com o órgão, né, competente aí a respeito de vistos aqui no país. Bom, pode surgir também outras dúvidas aí se o titular de um visto de nome digital também pode trabalhar para uma outra empresa aqui na Estônia, se você já estiver por aqui. Bom, o que eles falam é que um estrangeiro fica na Estônia com esse tipo de visto, também pode sim trabalhar pra uma empresa, pra um empregador estoniano, mas o objetivo principal do visto de nome digital, ele deve ser de um trabalho remoto especificado em sua aplicação e enquadrar também nas categorias, né, que eu já falei aí pra vocês também. Bom, vou dar um exemplo pra vocês um pouco a mais de como funciona esse vínculo aí do nome digital, do visto de nome digital com o empregador. Por exemplo, um especialista na área de tecnologia que trabalha pra um empregador estrangeiro e permanece na Estônia com o visto de nome digital, pode fazer um trabalho adicional para uma empresa estoniana como especialista em tecnologia, por exemplo. Outra dúvida que vocês podem ter é sobre suas obrigações fiscais de uma pessoa aí com o visto de nome digital. Se a pessoa, gente, com o visto de nome digital permanecer na Estônia por mais de 183 dias, num período aí consecutivo de 12 meses, né, ela será considerada residente fiscal sim da Estônia e deve declarar e pagar impostos por aqui. E se você tiver dúvida também aí referente a impostos e entre outras dúvidas que vai surgir pra vocês também, você pode enviar um e-mail pro Conselho Fiscal da Estônia, né, vou deixar esse e-mail aqui também no link da descrição do vídeo pra que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Bom, durante a validade, né, de um visto de longa duração aí de nome digital, a pessoa pode permanecer sim em outro país dentro da Europa de 90 a 180 dias consecutivos. Isso não é problema nenhum já que você possui esse visto seu. Bom, lembrando que quem tiver com esse tipo de visto de nome digital, você deve ter um contrato de seguro de saúde que garanta, né, o pagamento das despesas médicas, se caso aconteça alguma doença ou lesão durante esse tempo da sua estadia na Estônia. Então isso é obrigatório. E sobre a pensão, é cobrado pelo Noma Digital, país onde seu imposto social é pago. Algo que é legal de falar pra vocês também, você, né, tendo um visto de nome digital, um membro da família ou uma pessoa que mora com você, seu cônjuge, pode sim ter esse visto digital, esse visto de nome digital ser estendido aí no seu cônjuge ou um filho menor ou um filho adulto também que seja capaz, né, incapaz de sobreviver por conta própria, devido a uma condição médica ou uma deficiência. Então você tem que preencher, né, a aplicação também pra conseguir esse tipo de ligação. Pra você aplicar pra esse visto de nome digital, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, mas também vou falar o passo a passo de como que faz, né, essa aplicação também. Então você vai abrir esse link e aí quando você abrir, você vai selecionar a língua, né, tem inglês, estoniano, e daí você vai escolher o tipo de visto, que é de longa estadia ou de curta estadia, que você deseja solicitar. Leia atentamente todas as informações e instruções lá, né, o máximo possível pra não preencher errado, pra não dar nenhum problema. E depois que você preencher, né, o seu pedido de visto, você vai receber um número de pedido e o formulário, né, preenchido ali no formato de arquivo PDF através do seu e-mail. O formulário, ele deve ser impresso, né, assinado e antes de ser enviado, juntamente com os outros documentos exigidos aí que eu já falei pra vocês, que vocês podem pesquisar um pouco a mais os documentos, há uma representação, né, estrangeira da Estônia pra dar o procedimento ali pra seguir com o seu pedido de visto. Uma outra dúvida que vocês devem ter também, a diferença entre o e-residence e o visto de nome digital. A principal diferença é que o nome digital fornece aos titulares o direito de permanecer aqui na Estônia temporariamente. Enquanto a residência eletrônica, o e-residence, ela não fornece nenhum direito de estadia. A residência eletrônica, gente, é uma identidade digital segura, né, emitida pelo governo que fornece acesso a alguns serviços através da internet relacionado, né, ao ambiente de negócios. Mas com o seu cartão, né, de identidade digital exclusivo, eles podem autentificar online com segurança, né, e estabelecer uma empresa na Estônia. Assinar digitalmente, criptografar, né, alguns documentos e contrato de trabalho, de acordo de trabalho ou qualquer outro tipo de contrato, né, em relação aos países da Europa. Também pode acessar uma, diversas gamas, né, de serviços eletrônicos aí remotamente. E ser um e-residente, né, não é um pré-requisito também pra você se inscrever também como visto, né, de nome digital. E pra você obter também mais informações recentes, incluindo a lista de países aprovados, você pode também visitar o site do Ministério das Relações Exteriores. O link também vai estar aqui na descrição desse vídeo pra vocês fazerem tudo certinho aí, tudo de acordo com a lei e com as regras também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma informativo pra vocês que estão buscando o visto de nômade digital ou então que abriu alguma janelinha aí na cabeça pra poder pensar a respeito desse assunto e talvez seja interessante, sim, trabalhar dessa forma e conhecer outro país. Me diz aí se você já é um nômade digital, se você gostaria de trabalhar remotamente, né, viver a sua vida aí como nome digital, ter esse estilo de vida. E se você tiver mais dúvidas, manda aí pra mim, deixa aí nos comentários, tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo aí, vou te pedir mais uma vez, você que já me acompanha, muito obrigada, mas você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu curtir, dê o suporte a esse canal pra eu continuar trazendo mais informações pra vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, muitíssimo obrigado por você que está acompanhando aí os meus vídeos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê num tema super interessante aí que eu vou trazer pra vocês também, tá? Então, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti